Oi pessoal, meu nome é Camila Sartori, eu queria conversar com vocês um pouco hoje sobre as três intervenções econômicas, como a gente pode atuar em economia. A primeira intervenção é a economia de concepção, o que significa isso? É agir desde o início de um projeto, é agir no layout, é agir no desenvolvimento, isso é muito favorável à empresa porque facilita o processo, já começa a atuar gerando saúde, gerando conforto, gerando produtividade. Então a gente age, por exemplo, na compra de um carrinho, como deve ser um carrinho? Qual é a altura da pega? Quantos rodízios deve possuir? Qual setor deve estar próximo de qual? Em que altura deve ser o acionamento de uma máquina? Compreende? Então a gente atua em parceria, com engenharia, em parceria com processos, em parceria com a RH. Já dentro do meio de correção, nós vamos atuar em uma área que já existe. Enxergando os erros e trabalhando em cima das correções. E é um tipo de economia que é deslimitada, porque a gente não consegue modificar o fim do dia a dia. E ainda existe a economia de conscientização, que é uma área de capacitar as pessoas, ensinar, orientar. E a trabalha justamente como se abaixar, como levar um peso, transportar um peso, como regular uma cadeira em relação ao seu corpo, como regular uma cadeira em relação ao seu corpo. E se ela for que eu já comprei, vocês podem conferir no link abaixo, numa entrevista ministrada da Globo, no EdCasa. E também numa entrevista ministrada do Palmo Alvo, falando um pouco sobre impostos informatizados e economia em casa. Caso você queira receber mais sobre alimentações posturais, tanto no trabalho quanto em casa, deixe seu e-mail logo abaixo e nós vamos enviar para você uma cartilha de alimentações posturais. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!